É Ricardo Santos Ferreira, subdiretor do Jornal Económico, está agora connosco em estúdio para analisar as eleições angolanas. Boa noite, seja bem-vindo ao Fala Portugal. Boa noite. Acha que é desta que Angola pode, de facto, viver um momento histórico e mudar de presidência para a oposição, para a UNITA? A minha convicção é que ainda não será desta vez. Ainda não será desta vez, apesar de todas as alterações que tivemos em relação às últimas eleições. O sistema eleitoral angolano não beneficia a UNITA neste quadro. Nós estamos a falar de 220 deputados, 150 são eleitos por uma lista uninominal nacional, mas depois as províncias, 18 províncias, elegem cada uma delas 5 deputados. E o MPLA tem uma preponderância muito grande no interior, enquanto a UNITA tem um maior score, tem maior capacidade nos centros urbanos, que são menores e que perdem nesta desproporção entre os eleitos pelas províncias e os eleitos pela lista nacional. Mas fala-se aqui num desejo de mudança do eleitorado mais jovem. Isso pode, de facto, fazer a diferença? Nós temos assistido a eleições participadas, disputadas, se calhar, como se dizia na peça, como não há memória. Tínhamos que recuar ao século passado, às primeiras eleições, para ter um ambiente tão disputado. E realmente há aqui diferenças. E a primeira diferença é que temos mais 4 milhões de eleitores nestas eleições do que tínhamos em 2017. São 14 milhões a 300 mil eleitores registados e, apesar de todos os erros dos cadernos eleitorais, como já vimos, esta é uma diferença grande. Estamos a olhar para uma proporção de jovens que será cerca de 25%, jovens até 25, 30 anos. Isto faz com que estes jovens tenham uma grelha de leitura completamente diferente da realidade angolana, porque já não viveram um tempo da guerra. Portanto, a forma como olham para o desenvolvimento do país e o quadro em que vivem está muito mais relacionado com as possibilidades de desenvolverem a sua vida, com as possibilidades de participarem na economia, por exemplo, do que a questão da paz e a questão da base de um país democrático. Mesmo que a UNITA perca, sai reforçada deste processo eleitoral? Seria uma grande surpresa se isso não acontecesse. A UNITA, nos últimos três atos eleitorais, tem aumentado em todos a votação. Está, nos últimos, teve 26% de a ideia, todas as sondagens, sondagens são muito limitadas. A sondagem mais robusta que existe, feita pela Sigma 2, aponta para uma maioria do MPLA, havendo a dúvida se há uma maioria absoluta ou não, mas para um grande crescimento da UNITA. Até porque esta UNITA é diferente da UNITA das últimas eleições. Esta é uma plataforma mais alargada, integra membros de outras forças políticas, apesar de ser uma coligação informal, porque continua a ser um único partido, integra membros de outras coligações de outras forças políticas, nomeadamente o regresso de um dos históricos da UNITA e a integração, inclusive, a dissidentes do MPLA. Isso faz com que seja uma UNITA diferente daquela que se apresentou à votação em 2017. Ricardo, temos ouvido, ao longo desta campanha, a UNITA a falar da questão da falta de transparência nestas eleições, o receio de haver uma fraude eleitoral. Justificam-se estes receios? Estas são as quintas eleições desde a independência. Se descontarmos a primeira, em que a UNITA não aceitou os resultados e levou ao reacendimento da guerra civil, nós vemos que tem existido um processo. Há observadores internacionais, como foi referido na peça, infelizmente a União Europeia, por exemplo, não participa e deveria tê-lo feito. A oposição já tem delegados nas mesas de voto. Atenção, as mesas de voto são 20 e muitas mil mesas de voto, não é como aqui, é uma diferença grande, é uma dimensão muito maior. Os dois principais partidos já vieram dizer que no dia seguinte vai haver uma normalidade que é preciso serenar os apoiantes de um lado e do outro. Agora, não nos podemos esquecer que o MPLA domina não só as instituições como a sociedade e domina desde a independência. Ricardo, só para encerrar de forma breve, de que forma é que a morte e o velório do José Eduardo Santos pode influenciar este processo eleitoral? O processo eleitoral se calhar não, mas a família é importante no quadro da sociedade angolana. E haver uma disputa entre a família e o Estado, mesmo sendo por uma figura pública como era o José Eduardo Santos, faz com que haja alguma crispação. Mais do que isso, penso que não será o suficiente para se alterar significativamente os resultados, mas será um ponto. Muito bem. Ricardo Santos Ferreira, obrigada pela sua presença aqui no Fala Festival. Boa noite. Boa noite.